Oi, gente, eu sou a Flávia Martins. A voz é diferente, mas sou eu mesma, tá? Recebi a Caixa Misteriosa da Tecbond. Ainda pensei que eu tinha me tirado dessa ação, mas aqui, ó, meu nome tá na parte externa, interna, então é pra me participar mesmo. Gente, essa aqui é a Caixa Misteriosa, e aí tem aqui um envelope, né, com uma mensagem da Tecbond, que eu já li. Então, do que que se trata? É um lançamento, tá? É um produto aí que a Tecbond está lançando. A live oficial é no dia 18 do sete, às quatro horas da tarde, horário de Brasília, então não perca lá nas redes sociais, né, da Tecbond. E, por enquanto, a única coisa que podemos fazer, nós parceiros, é receber a Caixa e ficar imaginando o que tem dentro dela. A minha sugestão é que se trate de um lançamento com tinta PVA, tá? Porque esse produto a Tecbond até hoje, né, não estava fabricando até então. Mas não sei se é isso, entendeu? Deixa aí no comentário a sua opinião, a sua sugestão. O que que tem dentro dessa caixa? Qual produto que a Tecbond está lançando? Estará, né, lançando no dia 18 do sete, às quatro horas da tarde. Então, a minha sugestão é essa, baseado no quê? A Tecbond não tem só colas. Por exemplo, tem esse produto aqui, que é um corante líquido, né, tem a tinta spray, vocês sabem que eu utilizo muito, né, essa aqui é excelente, a Expressen, porque não precisa de Prime. Então, a minha sugestão é essa, se não for, não faça a mínima ideia do que seja. Deixa aí o seu like, seu comentário, compartilhe e fique ligadinho, tá? Não perca a live de lançamento. Tchau, tchau!